Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patip, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, terceiro vídeo do dia, segundo de Call of Duty Vanguard que eu fui convidado pela Activision pra jogar antecipadamente. Saiu de manhã um vídeo de COD da campanha, o início e tal, a moda campanha do COD eu sei que a galera adora, é muito foda, eu adoro a campanha do COD a gente fez uma run de 1 hora e 40, estávamos Luauler, Vini Lima, Lux Salamander e eu, e foi uma run muito legal, foi a primeira run deles, foi a minha terceira run, a gente tinha jogado o Minha Rápida depois eu joguei uma mais pra valer sozinho, e aí eu juntei com eles pra gente fazer essa gameplay irada, então assim, dá pra dar uma boa explorada, dá pra mostrar bem o modo a gente foi tirando dúvidas, explorando, a ideia aqui de fato era conhecer este modo, eu sei que os zombies tem uma comunidade muito forte eu nunca fui muito dos zombies, mas eu sempre me diverti bastante jogando com a galera, e eu acho que é isso que vocês vão sentir nesse vídeo a gente se divertiu bastante, foi bem legal, tá bom? Deixa o seu like, se inscreve no canal pra muito mais conteúdo e não esqueça de me seguir no Instagram pra novidades insanas, como eu falei, esse é o terceiro vídeo do dia, eu tô mantendo foco aí, chat então deixa o seu like, deixa o seu comentário que me ajuda, fechou? Espero que curtam, e amanhã tem mais COD Vanguard hoje não teve Empires por causa do lançamento do COD e do Forza, mas amanhã e de volta, tá? beijo, é nóis, tamo junto, e... Nossa, a hora você jogar a campanha, você vai pirar, nossa, o nosso primeiro cenário da campanha, o rei, é muito senão, é nossa, é muita hora Bom, vocês querem que eu explique? Não, né, vamos se virar, não vou ser chato não Opa, tem negócio de vida aqui, eu acho, hein, ai, ganhei velocidade, olha que loucura Isso, ensina pra eles Ah é, os Upgrades já aparecem nas missãozinhas também, hein, só dá pra ir pegando Ah, boa Oh, porra, que isso, mano? É um regra desgraça Caralho, mano, do nada aqui os pessoal Tá de boa Caraca, quanta coisa, gente, Zé Lutinho dentro de mim vai como? Peguei munição, gente O Zé Lutinho dentro de mim fica feliz Tem umas runas aqui, não dá pra... acho que eu já tô com o máximo, é isso? Não dá pra pegar? É, o máximo que dá pra pegar é cinco, aí quando você tiver cinco, você cola no totem aqui de cima, no devorador de pecados e deposita as duas Ah, pera lá Ah, beleza Ah, boa Opa, foi, né, já foi? Boa Ah, só um pouquinho Aí eu tô depositando as minhas aqui, ó Tem uma... É, esse negócio pra tomar, né? É É, esse é o despede, esse é o despede, isso é nice E é de graça, aparentemente É de graça? Eu vou colocar aqui É, não me cobrou nada, pelo menos, não sei Ah, não, agora é dois... o primeiro acho que é de graça, agora é dois mil e quinhentos Sei lá Inflação, né, gente, tá difícil a vida aqui Inflação chegou no código Saraxis Não, é engraçado que sempre começa fácil pra caramba, né, e depois o negócio... Aí vai ficando tryhard Nossa O que que tá acontecendo? Você tá transportada? É, a gente venceu o desafio, é, a gente volta pra aquele pico lá E tipo, e a parede que a gente venceu, ela abriu agora e o mapa cresceu Viu, gente, o Patife, ele pensou nisso, ele falou, eu vou aprender a jogar e eu vou ser o professor É isso, foi tudo estratégico Foi tudo estratégico Nossa, mas tá bem legal Eu não tinha jogado os zumbis aí Nossa, eu também não, eu ia dizer, o Cold War tá assim também? Ou esse aqui tá diferente? Esse aqui tá bem diferente do Cold War É não, porque o Cold War que eu joguei, quando eu joguei, que eu não sei se mudou, né, era aquele que era o antigão, né, que tu via a câmera de cima e tal, isso daí eu joguei Ó, tem outra coisa pra tomar aqui, gente, aumenta a velocidade É isso Mas é outro, é outro, é outro Essa aqui é a velocidade de regeneração, boa E o primeiro drink é grato, essa dica aí é base É tipo uma lá do Open Bar Você chega no primeirinho, ele dá o gostinho, depois você tem que ir pagando É, e vai aumentando É Nossa, mas de verdade, tá muito legal esse modo zumbis, falando bem sério mesmo Tá muito legal mesmo Não sou muito fã desses, normalmente, modo... Que enjoa, às vezes, acaba enjoando mais rápido, né É, PVEzinho, às vezes, é mais chatinho, né Mas, nossa, tá dando uma vibe tipo Light for Dead, sabe? Eu vou Ó, acho que a gente agora tem... Ou a gente faz transmissão, Blitz É, então, aí o que eu fiz ontem foi isso, entendeu? Tipo, eu fui abrindo mapas circulares Se a gente quiser se aproveitar, se aprofundar num lado, aí, tipo, a gente vai no colheita ali na ponta, tá vendo? Ó, a gente vai abrir aqui em breve Dá pra sacrificar coração por habilidade de pacto E agora a gente tem em coração, acho que todo mundo deve ter um coraçãozinho aí já guardado Ah, eu comprei um que era o único que dava, eu acho Ah, eu comprei, eu comprei um de motor É que eu não tenho mais nenhum coração, não Ah, eu comprei, eu comprei um de motor Chances de pequenas de manter equipamento após uso Armas guardadas rebastadas sem munição de stopp nem pra mim Ah, eu vou usar esse aqui Obrigado Eu peguei um ali, se eu peguei errado, foi o que eu fui, entendeu? E aí, a gente vai... Vocês querem ir nesse aqui ou vocês querem entrar em harddye no outro ali? Eu topo? Confio em vocês Bora lá Ai, esse mapa é tão bonitinho Ah, foi esse que eu morri pra caramba naquele tempo Ah, eu de Paris Estamos em Paris, sim Mano, eu acho lindo esse mapa É, muito bonito A torre pegando fogo ali no fundo Sim O quê? Ela não tá pegando fogo, tá? Não tá? Ou eu tô enganado? A torre não, a torre Eiffel não, acho que não Acho que tem uma explosão embaixo, alguma coisa assim Mas é muito bonito Ah! Tem que matar e pegar o... As runas de novo Ela some, né? E aí, a gente coloca ali no negocinho vermelho Já tá mais treta, hein? Nossa, meu Deus do céu Tá, mais bicho, né? A gente tem que se posicionar aqui Provavelmente Tô com cinco Cadê o negócio, gente? É, tá ali embaixo Lá onde a gente nasceu, eu acho Eu vou depositar as quatro A gente já finaliza esse totem, Vinizinho Nossa, meu Deus do céu Então, clã? Meu Deus, quanta gente Aqui fechou Boa, eu peguei o máximo Vou botar nesse aqui Botei Faltava quatro nesse totem do meio aqui Eita, polo! Ali essa caveira dourada Ai! E eu peguei esse aqui É baixo de tantana Aproveitando O tirinho já mata Boa É delícia isso Vou acabar com o totem aqui já, hein? Beleza Nossa, mano Tem outro? Tem, ali Tá com baixo de tantana ainda Aproveita Faltam duas Falta uma, acho Peguei uma Foi, foi boa? Boa, time Achei fácil, hein, zumbizada Eu acho que isso vai virar um inferno daqui pra frente Vocês não estão entendendo Né? Tá fácil ainda Porque, tipo Tá fácil Calma Calma, vai piorar Vai, vai piorar Vai super piorar, gente É recém o nível dois, gente Opa, Tio Você foi até quando? Cara Vou te falar que fui longe, viu? Teve uma hora que aparecia só uns bichos embaçados Mas só aparecia de um bicho muito difícil Nossa Aí eu quitei E, mano, fugir é muito difícil Sair é muito difícil O mundo ficou mais difícil, mores Eu todo dia Ó, dá Gente Eu acho que a gente podia comprar Dá pra dar uma evoluída na arma aqui no Pack & Punch, ó Eita, mas tá 7k e meio, né? Eu não tenho dinheiro, não É, eu também não tem, não É, eu não tenho, não Eu tô com 4k Eu tô com 4k Arma aleatória Ah, dá pra comprar mais um Ah, não dá, não Eu vou morrer Ah, olha aí, ó Tem as coisas da arma aqui já também, no Pacto Eu acho que... Mas são só 3, né? Eu tenho um coração Hum... O que que eu peguei? Chance de converter um inimigo normal ao atingi-lo Tem uma precisão letal aqui que é boa Tiros seguidos no mesmo inimigo causam mais dano Ah, eu peguei uma arma aleatória Isso aí pra combar com LMG é broken É, eu tô de fuzil, então tá... Ah, eu acabei de comprar a arma errada Peguei uma aqui, precisão letal Eu puxei ali pra puxar uma arma aleatória Tô arrependida É, ali tem que ficar jogando meio que na loteria Mas nunca veio na loja Tudo isso daqui é loja, olha Todas essas coisinhas são loja Ó, o local que a gente abriu aqui agora Tem um drink de recarregar mais rápido, tá? Opa! Já tô chegando Aonde? Caraca Ah, tô chegando Ah, agora começou a aparecer os zumbis aqui Ai, Jesus, que susto! Vagabundinho Ah, legal que tem uns zumbis que você converte mesmo pro seu time Aham Você pegou o degeneração lá? Eu peguei Ah, boa Ah, ladrão, eu ia roubar também O zelotinho, o zelotinho vai ser chido do zelotinho Bumba macaco Eu vou comprar um nível 2, acho, dele Então Pra mim tá de boa Eu acho que eu vou juntar pra evoluir a arma lá em cima Quando a gente voltar Não, eu tô tentando juntar também Porque esse nível básico aqui é muito ruim, velho Nossa senhora É E quando ela aumenta lá também, ela recarrega, né? Então tá mais rápido também Então dá de boa Apareceu alguma coisa na tela que eu não vi o que que era Nossa, meu Deus do céu Ai! Brindinho Que susto, mano, eu tomei costa Dobro de pontos, gente É Boa Ó, começou a aparecer os explosivinhos Ai, vagabundinho Nossa, meu Deus do céu Blitz concluindo Uh! Agora tem dinheiro, hein? Tô com 13k Então, o mundo ficou mais difícil Opa! A gente gosta Tem um negócio pra escutar aqui O que que é? Vou escutar É Ah, é uma missãozinha Eu vou, eu vou fazer meu Ah, e ainda falta Eu tenho 600 e 750 o colete Ah, eu... Ah, é Mas eu comprei o aumento de dano Porque o meu sobrou Mas tem outros aqui Eu também Tem a granada Tem um monte de coisa aqui Uhum Só que eu não sei qual que vale a pena por enquanto Então, esse daqui tem É pra pegar molotov, eu acho, né? Granada Ah, mas a gente tem que jogar mais um pouquinho Acho que pra abrir É Vou fazer um pacto aqui Deixa eu ver o que eu tenho Sede de sangue Atacos corpo a corpo Causam mais dano e curam você Caraca, essa arma aí Ah, acho que é isso, hein? Se vocês precisarem de... Ah, se bem que eu vou ver, né? Quando vocês caírem Eu ia falar Chame e virem a ambulância Chance pequena de manter equipamento Após o uso A gente quer isso? Não, né? Pô, não é ruim, não Porque, na real, se você usar um motolovezinho Vai ter a chance de ir Ah, sim Um motolovezinho Caralho, mano, que loucura Coisinha de... Né? Ah, tá, o fogo... Mano, quando a gente tá dentro disso O nosso tiro tira mais sangue, viu? É bom isso pra caramba Ah, ah... Tem as habilidadezinhas assim Ai, a gente devia ter combinado Pra vir um com cada, né? É, pode pra... Eu vim primeiro Eu vim com o segundo Eu acho que só tinha três, né? Não tinha? Tinha quatro Eram quatro Ah, tá Alguém tá com a de cura? Eu devia ter vindo Deixa eu ver se dá pra eu mudar Aqui eu acho que não Basta se começa É... Ah, mas tudo bem Ah, não tem de cura A cura não tem que ter ainda A gente não tem que escolher um lugar? É, agora... Eu ia dizer Sobrou o colheito É porque agora deveria ser o Blitz 2, não? É, então não apareceu Agora é só o colheitinho de novo Engraçado, porque eu não sei o que a gente fez Pra... Alguma coisa a gente fez E deu sequência Porque tinha faltado transmissão, não tinha? Tinha algum... Ah, aqui, vocês compraram esse aqui, ó Ah, não, é o mesmo que a gente já tem Pelo menos eu já tenho É O de correr é... Então, aí, ó Isso eu não tinha entendido Vocês viram? Como a gente, tipo Por causa dos que a gente fez Mudou os que estão disponíveis agora Tá ligado? Pode ser que ele vai abrindo aleatório agora É, não sei Não se você se lasca Ah, tem um... Ah, achei que tinha alguns Que que é isso? Ah, o cristalzinho também Que que é isso aí? Eu tô com dor O cristalzinho tem loot Quando você atira nele Ah, eu tirei e peguei um negocinho, mas... Qual que é a sua? Tem algum novo de... Dos quatro ali debaixo? Ou não? Qual o portal que a gente... Onde tava o portal que a gente venceu mesmo? Mas você pode comprar o nível 2 Ah, tem Deve ter coisa nova pra cá, gente Onde eu tô aqui Porque foi aqui que tava o portal que a gente... Nossa, tem sim Olha o tanto zumbi lá em cima Dá pra ver aqui de cima Aqui de baixo, quer dizer Onde é que tá o laranjinha? Ai Tô apanhando Nossa, tem muito... Muito zumbi, gente Brotou muito zumbi Muito, muito, muito Tô colando com vocês Tô colando com vocês Vamos Mata todo mundo Acho que a melhor função É ajudar um pouquinho Aqui tem um cálice graça Exatamente onde eu tô, gente Aumento o dano crítico Eu mandei o... Ah, ele mandou o bait Eu mandei, eu mandei Ah, da hora Mudou a musiquinha dele Meu Deus do céu O cara aqui, gente Com a metralhadora Muito louco É o grandão, grandão? É o grandão, grandão Caramba Vagabundinho Meu Deus, velho Eu perdi todo o meu shield Eita, pô Cacete Foi, foi, foi Tem outro Tem outro Tem outro Boa Boa, God Quem soltou esse negócio aqui roxo Eu soltei o gelinho Obrigada Eu vou usar meu shield Matei, matei o grandão Boa, boa, boa Boa demais Tomando esse liquidozinho aqui Que ele faz o quê? Conquista concluída Aumento o dano crítico Opa, gente Isso é top, velho Esse é o amarelo Isso é muito bom Não, isso aí eu não tenho Ah, isso aí É amarelo A gente não tem Eu acho que completamos todos Porque ganhei um troféu aqui Beba de todas as cinco fontes demoníacas Em uma única sessão Opa Você tá no play? Eu tô no play Ah, entendi Eu também ganhei, mas eu também ganhei Ai, boa Ah, aqui no PC Apareceu um amarelo Acho que é isso, né? Uhum Ali no canto direito, né? Ah Ah, esse daí vale a pena aumentar, hein? Clã, eu vou aumentar ele já É, eu vou também Porque ele dá dano É, só que agora eu só tenho quatro caras Onde é que tá o laranjinha? Dá pra ver no lado? O laranja é no porão Lá embaixo É Lá onde vocês me salvaram naquela hora? Não, aquele é verde Eu acabei de ir lá O do porão? Não, o laranja é o do museu grande lá O laranja é o do museuzinho Ah, achei, 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 achei Perdão Eu vou subir o azul aqui Ah, achei, achei, achei Olha, tem outro cara aqui, grandão Gente, se vocês droparem Ô, lasqueira, ô, lasqueira Ai, 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 tá matando Tá matando, tá matando Passa a cal, por favor Que eu preciso Cuidado que o bicho tá Nossa Ah, meu Deus Aqui atrás, aqui atrás Vocês tão conseguindo marcar Uma coisa ou Olha que não rola, tá? Vou tacar uma granadinha neles É engraçado que até pra fazer a pigre O jogo te atrapalha, né, galera? É, não para um segundo Você não consegue respirar, né? Nossa Vamos escolher um Senão a gente vai ficar preso aqui É Dá pra gente A gente vai ter que começar a revezar Quando for Vai um subir alguma coisa Ficam os outros de guarda ali É Ó, abri o baú aqui, ó Uma faca O que é o extrair? Eu vou com a faca Não, o extrair é pra ir embora Quando eu estiver morrendo Não, não, o extração não faz, não Não, 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 não Não fiz, não fiz É o transmissão, né? Posso abrir? Posso puxar? É, pode, pode, pode Beleza Vem uns aí na frente, ó Mano, vem muito bicho Ó, tem baixa instantânea ali Não vou pegar ainda não Tem um baixa instantânea, peguei Ai, eu peguei, desculpa Eu saí correndo Relaxa, relaxa, relaxa Tá, então a cabecinha é um trem Isso, isso A gente tem que ir empurrando o trem Da cabecinha É isso mesmo Tá bom Quinta séria do caramba Gente, eu falei tão na inocência Eu ainda tô chocado Não, não, não Pati, não Seu sujo Não tem perdão Não, não tem perdão Aí, se a cabecinha tá subindo, ó Foi pra onde? Ô, meu Deus, peraí Nossa, mas dá pra jogar isso sozinho, Pati, viu? Não, tranquilão É que é menos bicho, né? Bem menos, nossa Bem menos bicho Bem menos Nossa, eu não ia conseguir solar não, velho Nossa, eu preciso muito pegar o de velocidade de recarga lá Nossa, meu Deus Ai, que que é isso? Esse é um zumbi Caraca, os bichos estão todos nascendo aqui Teve outro baixa instantânea, peguei Ok Eu acho que acaba por aqui já Ah, é, tá no finalzinho, tem a barrinha ali Ah, nice Ó o caráter Ai Ai, a gente chegou seguindo a baixa Por enquanto tá tão fácil que não tá nem suando Aí, ó, fomos pra eu tô com 17k Vai dar pra dar continuidade no negócio Nossa, agora vai Eu acho que ficou legal os homens assim, cara Eu vou confessar que eu gostei mais desse do que do... Ai, peguei um sniper, eu não sabia Ai, que gastou tudo que você tinha da sniper Não, não, eu peguei do... Meu Deus, tem dois grandão aqui atrás Tem dois grandão aqui atrás Cuidado, 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 cadê? Aqui? Ô, meu Deus Ô, Juju, espera aí Eu não entendi o que o meu X faz ainda, clã Alguém entendeu? O quê? Como? O que o X faz? Eu não entendi Não, ele fez a habilidade É uma habilidade Então, mas o que o meu faz? Qual que é o seu? O seu é o gênio? O meu é o primeiro É o que tem as três caras da mulher Ele congela tudo que tá em volta Ah, legal Olha, os bichos congelou aqui Não, o seu das três caras Dois grandão no meio Ele solta uma onda de explosão, Lu Ah, eu posso sacar em qualquer taco? Não, o Digi, ele é o último Ah Ui, 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 ui Nossa, podia dropar um negócio de máximo de munição Eu vou ter que comprar munição, peraí Eu tô sem munição, meu Deus, minha Nossa Senhora Meu Deus, só tem uns caras grandão, véi Eu não bloquei o... Onde compra, gente, a munição que eu não tô achando, meu Deus do céu É, olha aqui, olha no cantinho Nossa, 2.500, senhor Ah, tá caro, mano Eu vou subir a outra arma aqui Vou ver se ele recupera Investimento 15 mil, vamos ver Recuperou, gente, deu tudo certo Ah, eu não... Pronto, eu tô com a minha no nível 2 já Meu Deus, eu puxo aqui Eu tô com duas armas zupadas agora Eu tô com a arma... Nossa Mas o nível 3 é 15k, eu não tenho Criogenia 2 Ah, gente, eu não sei o que eu gasto agora Porque é... Nossa, é 5k cada... Cada poção É, eu vou economizar porque eu quero... Eu quero... Eu quero... Eu quero upar a arma, mano 30k, velho, é muito dinheiro Eu também tô guardando pra upar Tá no Silvio Santos aqui, né, velho? Olha, tem um de causar mais dano Quando você não se mexe Sim, eu peguei esse Bom, se tá todo mundo pronto Eu recomendo a gente ir Senão aqui vai ser... É, tá vindo mais boa wave Tamo trancado Lá vamos nós 3 minutinhos Lá vamos nós Puta merda E é bem pequeno Você sabe que tá diminuindo o espaço, né? Tem que ver que lado... Ó, que lado vai começar a ataque Ai, pode querer, tá diminuindo Eu tô quase com... Coisa completa É, você falou que era maravilhoso Vim pra Paris Quero ver aguentar agora Peguei negócio de fúmulo Vim à noite em Paris É isso Lembra de deixar eles passar Também, ou não precisa? Ah, esse aqui é só sobrevivência Esse aqui é só matar Então tá tudo bem, é Ai, não comprei placa, caramba Se tiver uma placa aí, gente É que acho que não dá pra comprar placa Só dropando, eu acho Ai Eu acho que só dropando Porque antes eu tentei Só pode aumentar Eu tinha o dinheiro pra aumentar E esqueci Sim, esqueceu Grandão, grandão Grandão aqui Onde? Na beiradinha aqui da... 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 Sacada É isso Eita, pola Eu vou jogar uma... Eu tô com duas granadas macaco Eu vou jogar uma Quando eu tiver... Tá Cara, já era já Mano, eu fiz a build da faquinha sem querer Eu peguei aquele negócio de multiplicar os gadgets E tipo, eu tô dropando 85 facas pro cenário Nossa Caralho É, mano, é muita... Cada bicho que eu mato na faca Dropa mais duas Um grandão, um grandão aqui, ó Podia vender essas facas, né, velho? Né? É bom Olha aí o macaquinho aí no meio Boa Nossa, o que é isso? Ah, o macaquinho bomba Isso é bem legal Eu tô com uma arma, ó, boa Só que ela demora 5 anos pra carregar Eu tô aqui, eu vim também, foi boa Ó, um grandão aqui atrás Tem um grandão aqui atrás Calma, eu tô moindo Tudo bom? Olha aqui o macaquinho, vamos... Opa, não me bate assim Pode pegar Vem um negócio de shield aí, clã Pega alguém aqui, ó Pega você, Vini Eu tô full, eu tô full já Onde tá, onde tá? Tem dois, tem dois grandão Aqui na beiradinha, aqui na beiradinha Tem dois grandão, peraí Tentar derrubar Deixa eu ver aqui Ó, eu fiz uma explosão É, boa Meu Deus, minha vida, véi Caralho Nossa, o meu shield já era já também Consegui pegar aqui Nossa, preciso comprar um shield no próximo nível Tem um shield aqui, ó Tem shield pra comprar aqui? Não, não, eu tô comprando quando acabar Eu que comprar Ah, tá Drobou um shield aqui, todo Drobou uma arma meio roxa Tem alguém que tá sem o shield aí Roxão, roxão Roxão, roxão Foi, uhuuu Boa, 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 boa Uiii, tenho interesse no roxão Se ninguém for pegar Pode pegar Vou pegar Peguei Nossa, velho, tem faca aqui Dá com pau, hein, Patife Tem, você viu? Tá muito engraçado isso, mano Tem 50 faca pelo mapa E ela mata os bichos insta Então, tipo, eu tô economizando munição demais Deixa eu ver aqui o que a gente vem Ih, eu vou ter que começar a gastar Senão não vai vir Nossa, tem uns grandões colados aqui na gente Sério? Uhum Do lado aqui, ó Cadê, 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 cadê Nossa, véi Eu tenho que comprar munição, peraí Peraí que... Nossa, tem mais dois grandões aqui Eu vou juntar Eu vou juntar a grana pro 30 30 mil pra coisar Eu peguei esse Aí o pessoal abre o vídeo agora Nossa, esses caras são mó ruim Estão no segundo nível ainda O 11 vira 2 no bagulho Não tem nada pra entender Pode ir pá Pode ir pá Põe o pessoal do aqui de vídeo Põe um placinho ali Um pezinho, né Um pezinho no... Nossa, eu peguei uma arma vermelha horrível Ai, minha arma acabou a munição, caramba Sai daqui, moço Tem dois grandões aqui no mesmo, vocês tão vendo, né Sim Eu tô tentando achar onde é que compra a munição, achei Pronto, foi Obrigado Calma, gente, calma que o negócio tá... Calma, exato Eu vou ter que gastar aqui pra começar a vir coisa diferenciada Eu não sei nem o que eu posso gastar agora Tá vindo umas coisas mais épicas, né Aham, só roxinho ali agora É que tem que continuar pegando Ai, achei um... Tem um lendário, golpe mortal Baixa as críticas e tem duas balas no carregador Tem um grandão aqui na frente, guys Nossa, minha vida, velho Peraí que eu tô... Meu Deus Tá, eu vou comprar essa aqui que eu não deveria, mas eu vou comprar É, só pra vir novo, né Eu tenho uns aí que eu tô sem pegar Eu peguei pra... Pra ver se vem cuidar mais pra eles Meu Deus, sim Vou usar minha explosão em um, vou usar minha explosão em um Vou usar minha explosão aqui, ó O artefado... Ah, ok, já foi Dali, que levou alguns ali Ó, o congelado já foi de base aqui, o primeiro Boa Ai Tem mais três, hein Araca, o bicho não morre, velho O da direita tá congelado Tá um cara ali que não morre nem a pau, mano Tá indo, vai, foi Aí Vale a pena jogar um macaquinho lá, não? Não, guarda Acho que não, não Não, não, não Guarda É isso Ou nados Ai, eu vou pegar shield nível 3, que delícia Eu vou também Uh É sobre isso É sobre isso Acho que vai na próxima O meu é 950, acho que não dá Não, nossa, 3 mil, mano O do tipo de 3? Caraca, é muito cara É, é muito cara Por isso que eu tava falando, gente, para de pegar minhas coisas Nossa, pessoal, tô trazendo amigos Ah, Pati, Fê, pelo amor de Deus Vai estragar o jogo Cadê? Trouxe um grandão ele, hein Trouxe dois grandão, hein Dois grandão, né Dois grandão, Pati, porque é isso Gente, vocês compram as paradas já? Vamos? Vamos que você fica aqui, a gente vai ser destroçado É Pera, pera que eu preciso de 30k, pera Peraí, eu vou usar o macaquinho, vou usar o macaquinho, relaxou Ih, ih, ei Ei, eu peguei uma coisa que eu não queria pegar Boa Não, foi uma boa blindagem Ai, perdão, eu não vi real Eu só queria jogar o negocinho dele Os grandão estão um ainda, peraí Eita, todo mundo vivo Gente, quem não pegou o pimpé de 2 shield ainda Tem bastante sucata pelo chão É O meu tem que pegar no 3 mil O meu tá no máximo Não, tá O meu tá no máximo também E aí, agora tem que comprar 450 ali pra comprar shield Pega as Não dá pra passar essa Aqui, ó É 250 na real pra botar Pra rilar, né Tô afim, não tô afim de perder Cara, eu já tô feliz porque a gente tá indo bem A gente tá indo bem Gente, a coisa tá O que a gente tá fazendo que eu não sei Extração, tá Sobreviver, é, só sobreviver Nossa, nossa, eu tenho munição Essa é a hora que a gente morre Meu Deus, meu Deus, time Eu morri Cadê? Eu acho que eu morri Eu caí Ela caiu, ela caiu Ela caiu, calma Tá tudo bem, tá tudo bem Tá tudo bem, tá tudo bem Tá tudo bem, tá Vai, vai, vai Tem um macaco ali, calma Vai Tô revivendo Levantou, bora Nossa, pior que eu não consegui chegar pra ajudar Gente, bugou o negócio ali Calma, não bugou não Calma Ai, vale Obrigada, time Calma 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 Calma, calma Eles tavam matando todo mundo Tem que focar em aumentar a vida Sai daí do canto, gente Vem pra cá, ó Sim, vamos ficar junto Outro macaco Lá vem o homem macaco Peguei o dobro de coisa Tá bom Grandão atrás do barraco Bem na merda Lembra de pegar também as coisas do chão Que vem umas granadas e tal Tem Ó, eu misteriosamente ainda não tomei muito dano Isso aqui Perdiu uma barra do shield Ô merda, só fui falar Grandão Cadê? Lá no fundo, no fundo Vou tacar um macaquinho lá, ó Boa Nossa, todo mundo já comprou o shield nível 3 Minus eu Nossa, tem um grandão literalmente atrás da gente Ai, senhor socorro Misericórdia Meu Deus, isso aqui que eu fiz Gente, tem muito grandão A gente tem que matar Tem dois, dois grandão atrás Um minuto Vou jogar minha bomba Joguei minha bomba aqui Dale Joga Eu taquei umas porcaria ali O que quer dizer que eu taquei Pode, Paula Dale Nossa, e esse monte de faca de arremesso Que apareceu do nada Macaquinho Fui eu que taquei Boa Macaquinho, gode Grandão dos dois lados Mano, eles não morrem, véi Tipo, não, não tá tipo saindo sangue deles Nada É, nada 40 segundos Mano, dropou uma arma vermelha aqui 30 segundos, gente Pega aí pra quem Eu tô de vermelha já Peguei Meu Deus, como assim? Peguei, tá no mesmo lugar, Lu Pode pegar lá Obrigada, obrigada Não consigo, peguei? Peguei, peguei Macaquinho Eu tenho mais um Macaquinho O último porque vai acabar o tempo Tem 5 segundos Energia total, time Energia total Energia total Quanto tempo falta? Acabou? Acabou Uns segundos Jesus Jesus da Capadócia Gente, eles titravam Nossa senhora Tá ligado? É, quando colo bonde é embaçada Não tem o que fazer Gente, eu vi a minha vida passar pela minha cabeça Peguei a bomba do macaco Boa, boa, boa Eu tô com 4 minas de... Não, não, não era pra soltar Oh, meu Deus Ai, que dó Bom, eu soltei pra fazer uma musiquinha feliz no final do round É isso É isso Obrigado